Nossa, e é tanto pi, pi no início que não dá nem pra entender o que tá acontecendo, né? E é muito preenchimento, né, facial, não é? Gente, você vê aquelas caronas quadradas, assim, vê aqui o lábio que parece que vai bater lá. Tem uma briga de ácido hialurônico da rada. Nossa, um maxilar que parece que vai pular de raiva, olha. E eu gosto das caminhadas, as caminhadas assim, bem agressivas, né? Com a caminhada, com aquela poupança que parece uma marquise fazendo assim, não é? Mas vou te falar, o público, boa parte dele, não é total, hein? Mas boa parte está comprando, sabe quem? A Gene. A Jaque com dois L's. Não acredito? Juro! As pessoas gostaram, porque primeiro ela causou. E na Fazenda, diferente do BBB, a leitura. Quem causa, ganha o programa, entendeu? O rico fazia o quê? Porque jogava café no chão, o ácido nos outros, dava barraca, arrancava o microfone. Tudo isso e ele levou o prêmio. Ele era bem teatral, né? Ele era bem teatral. Ele passava do limite, assim, daquela coisa visceral que nós estamos falando, né? Aí eu estou bravo com você, aí ele dramatizava, ele aumentava. As discussões com ele eram sensacionais. Ele pegava uma palavra e ficava repetindo aquela palavra 55 vezes. Por que eu não falei, por que eu não falei, por que eu não falei, por que eu não falei? Gente, não dá pra discutir com esse menino. Ele, Solange, era maravilhoso. Amigos e rivais. Será que o público que assiste, então, Big Brother e Fazenda são diferentes? Existe o público em comum, mas existe o objetivo diferente. É, porque se a ideia aqui é manter quem briga e no BBB quem briga sai... Existe essa leitura. E também pela própria narrativa, Pâmela. E aí faz uma interferência, porque a Jaque, ela foi muito detonada na dinâmica. Então as pessoas compram assim, poxa, ela não é tão assim. Tadinha. Ah, dá pra entender, então, por que que ela se revoltou. Olha só o que fizeram com a menina. Então existe essa questão de entender o lado da pessoa e por que que ela, digamos, surtou naquela ocasião. Sim. Apareceu o dedo de seta ou não? Dedo de seta. Olha, de quem fez o buchichinho, a Márcia Fu, apareceu. Ela se intrigou? Foi a Márcia Fu que, na verdade, não admitiu pra ninguém. Inclusive, ela manda a Jaque lá pra aquele lugar, enquanto a Jaque tá assim, ó. Eu quero saber quem falou. Aí a Márcia, ela vai pra aquele lugar. Sendo que foi a Márcia que falou. É muito bom. Vai plantar chuchu. Isso. E quem fez a fofoca foi a Márcia Fu. A própria que mandou. Fofoqueira bem sucedida essa, viu? Faz a fofoca e finge que não foi ela. E da briga. E da briga. Só que, é claro, o VT mostrou ali na edição o flashback da cena e comprovando que foi a Márcia Fu que fez todo esse disco e disco. Mas até agora a turma não sabe, então. Ninguém sabe. A imerda a Jaqueline sabe. Ah, então ela não se entregou. Não, ela não se entregou. Imagina, ela vai se entregar de forma alguma. Ela é uma fofoqueira muito boa. O mais engraçado, não é só assistir a Fazenda, é assistir o Heitor contando. É muito bom. Porque ele se diverte todo. É maravilhoso. Gente, eu choro de rir. E ele faz um brinco. Ele chora de rir. Não, eu choro. A Jaqueline ontem, quando na dinâmica, ela quis se defender falando meu nome é Jaqueline com dois L's. Eu falei, é isso. Eu vou te chamar pra ir lá em casa ao vivo, pra ver ao vivo com ele. Muito bom. Eu achei tão bom que eu fiz até uma live ontem. Eu falei, eu vou fazer uma live que eu achei maravilhoso. Jaqueline com dois L's. E aí, terminando essa treta. Só que aqui fora tá tendo confusão também, gente. E aí, eu acho que a galera tem que entender que reality show é um programa. Verdade. E que nem tudo que acontece na vida e no mundo é um processo. Sim. Tudo hoje em dia vira processo. Sim. Ah, é verdade. Então, eu acho que... E assim, ainda mais quando se tem uma pessoa envolvida dentro do reality, como que você vai falar por ela, né? Pra quem não tá entendendo nada, gente, a equipe do Lucas decidiu entrar com um processo de fato. Ah, de fato? Pedindo uma indenização para a Cariúcha. Por quem? Num valor de 40 salários mínimos, que dá aí por volta de 52 mil reais, eu acho. Mas não dava pra esperar? Sim, por que que não espera? Espera? Pra pelo menos já juntar tudo no montão do final do ano. Eu, se fosse um juiz, ia falar, tá de brincadeira, né? É, dá uma segurada na emoção, né? Concordo. Porque assim, a Cariúcha fez, sim, colocou ali apontamentos que cabem um processo? Sim, acho que sim. Só que o Lucas está dentro do programa. Por mais que aqui fora, todo mundo que participa de um reality, deixe uma procuração pra alguém tomar qualquer medida sobre a vida, do jeito que quiser, eu acho que a coisa não funciona assim. Deixa o reality acontecer. Ele nem sabe que a equipe dele tá entrando com o processo. A equipe nem sabe se ele concorda com esse tipo de confusão e atrito. Então, por que que a equipe vai entrar com o processo agora? Reforço, não acho que a atitude da Cariúcha é uma atitude legal e não acho que o que ela está fazendo é correto. Ainda mais no sentido de ameaçar, contar coisas da vida do Lucas. Não acho isso legal. Sou contra essa atitude. Só que eu acho que a equipe aqui fora não tem que tornar isso um processo e crescer em cima disso. Parece precipitado, é isso, né, Tutu? Não é que está errado. Está sendo precipitado. Exato. Até porque no tempo da lei você tem um tempo pra entrar com o processo dependendo da situação. Gente, o judiciário tá abarrotado desse país. O juiz não vai querer ficar. Olha, eu acho que tem razão essa aqui do reality show, essa vai ganhar. Eu assisto a Fazenda e eu torço para... Esse merece um milhão e meio, esse aqui pode perder, sabe? Vamos eliminar essa. Gente. Tem um comentário aqui do seu fã clube, Tutu, dizendo o seguinte, ó. Jojo Toddynho podia ser tudo, mas nunca negou a comida que ela fazia, nem a maior rival dela no jogo. É verdade. Aprende, Cariúcha. Porque isso aconteceu, gente. Com a história da Jaque, né? Da Jaque que causou a punição. Não, teve a revolta ali do grupo dos crias, que é boa parte da casa, falando que não ia deixar comida pra Jaque, né? Nossa. E aí, volto a dizer, aí se ela causa mais uma punição por conta disso, o público vai comprar quem? É, vai defendê-la. Quem não deu a comida. Entendeu? Vai defendê-la. A culpa vai ser de quem não deu a comida. Fala bem, se vocês não estão alimentando a menina, é claro que ela vai fazer mais uma punição. Gente, mas isso é muito feio, né? Nossa senhora, gente. Mas se essa moda pega, né? Isso já aconteceu na Fazenda antes? De punição de propósito? Do povo tirar o microfone? Já, já aconteceu. Ah, já era uma moda. Só que às vezes, o Rico já fez, eu acho que, de punição de propósito. Cobra caninana. O Chayanne já fez também de arrancar microfone, só que do Chayanne ele não foi muito bem aceito, porque depende muito de como isso acontece, sabe? O contexto dessa situação. Jojó se manifestou e disse pra quem está torcendo. Ah! Temos o vídeo. Pra Cariúcha não é, né? Será que é? Pra Cariúcha não é. Vamos ver o vídeo. Ah, pode estar torcendo, torcendo pra ela ser a primeira eliminada, a segunda, né? Porque a outra já foi, né? Tô torcendo pra Cariúcha. Pra Cariúcha quebra a cara, irmão. Que dá pra cariúcha! Chegou! Olha! Finalmente! Olha que linda! Que linda! Que linda! Ai, eu vou pôr uma na orelha. Eu também não preciso, é só essa. Só essa suficiente. Não, na orelha vai doer, tadinha. Tem terminações nervosas ali, dói. Não, pode. É só aguardar, só pra não perder. Vamos ver o vídeo enquanto a tia faz esse belo penteado na cavalinha. Por favor. Juju tá torcendo pra Raquel, com certeza. Raquel é maravilhosa. Tô adorando. 5.600 pessoas ao vivo assistindo. A Jojo se maquiar. Esse momento dela. É só isso. É só isso que tá acontecendo. Plena. E ela disse o quê? Raquel, gente. Raquel. Raquel. Primeiro que uma desconfiança se comprovou. Ela tá acompanhando, então, uma certa frequência. Ah, mas todo mundo... Ô, Tutu. Tá acompanhando. Todo mundo assiste reality show. É verdade. Você pode gostar ou não gostar. Agora que você sabe que o reality show existe, em algum momento você já viu alguma cena, aí isso é verdade. E que vão te mandar alguma coisa, alguma hora. É porque a Fazenda é o segundo reality show mais buchichado do nosso país. É mais comentado. Primeiro é o Big Brother e segundo é a Fazenda. É verdade. Eu acho que se a Jojo falasse que não tá assistindo, ela ia entrar numa hipocrisia, assim, difícil de acreditar, né? É porque ela participou, né? Então, fica estranho. Além de ter participado, eu lembro que uma das coisas que ela fazia era comentar isso. Quando ela apareceu mesmo, ela comentava a novela, ela comentava o BBB, ela ficava fazendo live e colocando no story dela, né? Os comentários das coisas que ela achava, do que tinha acontecido e tal. Foi assim que ela apareceu, né? Inicialmente. Então, seria bem hipócrita, né? Falar, não, não vou assistir. Não quero que tenha desafetos meus ali. Aí sim que ela assiste, né? E como a Cariocha tá se lascando, ela deve estar rindo com gosto. Vamos ser sinceros. E tudo bem, Jojo, se tem briga com treta, né, no meio, você vê sua rival se lascando, você vai rir, gente. Eu acho, imagina assistir a Fazenda do lado do Tutu e da Jojo. Gente, pensa. Eu ia falar, atualizado com sucesso, o sonho de assistir com os dois. Nossa! Deve ser muito legal. Tchau! 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 Obrigado.